Será que o Tunkable ainda é legal em 2020? Será que essa plataforma para criação de aplicativos para iOS e Android ainda vale a pena? Vamos descobrir agora nesse vídeo. Fala, Techers! Vocês acreditam que em 2020 eu ainda não falei do Tunkable? E agora que eu vi, eu fui, tava mexendo as playlists do canal E acabei vendo que faz um tempinho já que o Tunkable não aparece aqui Então eu resolvi fazer um vídeo para a gente ver como está o Tunkable hoje Como ele está em junho ou no final de junho de 2020 Eu, pelo que eu vi rapidamente aqui, tenho algumas novidades Então a gente vai descobrir junto quais são essas novidades Porque eu também só acessei para ver se tinha alguma coisa diferente Vi que tinha e falei, vou gravar um vídeo e vou descobrir junto com o pessoal Todas as novidades do Tunkable Assim a gente pode ver se vale a pena voltar a falar sobre esta plataforma em julho Porque vocês sabem que agora todo o conteúdo que eu posto no canal Eu peço ajuda de vocês para sempre ficar algo relevante para todo mundo Por isso, se você gosta do Tunkable, quer ver coisas mais avançadas Nesta plataforma de criação de aplicativos para iOS e Android Deixe nos comentários E claro, posta também as dúvidas Porque assim podem ser o gatilho para eu criar o conteúdo Porque eu vou lá e vejo A minha dúvida é como que eu conecto no Firebase Daí eu consigo ver que não só você Mas outros techers também possuem esta dúvida E com isso eu crio o conteúdo Então ó, não esqueça de sempre comentar nos vídeos aqui do canal Porque é por ali que eu consigo criar as pautas E todas as pautas são criadas pensando em você, amigo techer Agora chega de blá 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 E vamos ver o que tem de novidade no Tunkable E aqui estamos no site do Tunkable Vamos ver, aqui aparentemente Eles não mudaram muita coisa do layout não Eles só colocaram mais informações Estão dizendo dos blocos, né? Estão falando dos blocos que tem São a parte da programação Para quem não conhece o Tunkable Você não codifica, não tem código escrito Tudo que você faz é através de blocos lógicos São esses bloquinhos aqui O que você faria em código Você faz visualmente Por isso que o Tunkable e o Codular São ferramentas muito utilizadas aí pelo pessoal Que não é programador profissional Mas precisa criar uma aplicação Então, por isso que eu sempre mostro Essas duas aplicações Essas duas plataformas aqui no canal Que eu sei que ajuda muita gente Principalmente empreendedores Que estão começando agora E precisam de algo rápido para colocar no ar Então, esses blocos lógicos É a forma de programar no Tunkable Então, eu acho que é só isso que eles falaram Que eles colocaram aqui de novidade Não me recordo dessa home desse jeito Aqui também de cross-platform Então, o que você faz no Tunkable Vai rodar no iOS E vai rodar também no Android Então, você faz um aplicativo E depois compila para o iPhone E para o smartphone Android Ou tablet Android Isso que é bacana E também para iPad, caso você queira Essa parte do remix Eu também acho muito legal Porque é como você pegar um aplicativo Que esteja pronto E apenas alterar com as coisas que você quer Isso aqui já tinha nas versões anteriores Mas pelo que eu estou vendo Eles estão dando mais destaque agora Comunidade de criadores Então, eu acho que você tem agora Uma comunidade para ver O que os outros criadores estão fazendo E com isso, fazer o remix da aplicação Alguém fez, compartilhou lá na comunidade E você vai e cria o seu próprio aplicativo Batizeado nesse que alguém da comunidade fez É legal Lógico que você não vai encontrar Nada muito profissional Porque se ele liberou Ali para todo mundo usar Quer dizer que ele não lançou no mercado Foi só alguns testes Não pense que você vai encontrar aqui O aplicativo dos seus sonhos Porque se alguém já liberou ali Quer dizer que ele é uma coisa Um pouco mais simples e tudo mais Porque quem vai utilizar o Tankable profissionalmente A gente entra aqui na parte do pricing E quem vai usar profissionalmente Vai pagar por um plano pro Que é o seu aplicativo ser exclusivo seu Ele não vai para a comunidade Só você tem acesso ao código fonte Ou ao fonte da aplicação Por isso tem a diferença Aquilo que você vai encontrar pronto Lá na comunidade São coisas que as pessoas fizeram Ou para testar a ferramenta Ou para fazer algum aplicativo bem simples E é legal Porque assim você pode aprender A usar alguns recursos Mas se você quiser subir um nível Quiser estar um nível acima De todo mundo aí que usa o Tankable Aí não tem jeito Você tem que pagar os 21 dólares mensalmente Ou 25 dólares se você fizer um plano mensal Ou se você fizer um plano anual Aí é o equivalente a 21 dólares por mês 12 meses Daí você tem o valor aí Lógico que o dólar está bem alto Tem um valor bem alto Atualmente está bem caro o dólar Então aí você tem que avaliar Se vale a pena ou não Fazer esse investimento Mas pega 25 dólares Sei lá Dá 100 reais Vai dar um pouco menos Um pouco mais Um pouco menos Depende do dólar Não tem como eu saber O valor do dólar agora Mas investe 100 reais num mês E vê se a versão Pro te atende Se atender Eu recomendo mesmo Que você assine um plano anual Porque faz todo sentido Então vamos ver lá Vamos ver como está a aplicação Agora aqui depois que você loga Você cai numa dashboard Essa dashboard está bem diferente Do que era antes Está bem mais organizada Está bem mais bonitinha Lembra muito o Codular Só que o Codular Ele não tem essas abas aqui de cima Ele só tem os seus projetos aqui embaixo Aqui não Ele já deixa algumas coisas Da própria comunidade E você pode clicar E ver o que é esse aplicativo E daí se você quiser Você copia ele Para dentro de um projeto seu Então acho que vale a pena também Acho que é legal Isso Ele mostra até quem é o desenvolvedor Quem criou E aqui tem um preview da aplicação Antes de você copiar Para o seu próprio projeto Antes de você usar Aí no seu próprio projeto Então tem um monte de coisa Acho isso legal Tem até um Flatbird aqui Olha só cara Tem um game aqui E lógico que eu já morri logo de cara Então deixa eu reiniciar ele Mas o legal é que você tem o preview da aplicação aqui Isso não tinha mesmo Isso aqui eu não lembro de ter visto Até quando eu mostrei para vocês a última versão Mas o flapball aí O flatbird genérico do Tankable Eu sou ruim como se fosse o original Então isso é legal Então você pode ter aplicações de outras pessoas Utilizar no seu próprio projeto Aqui em cima você tem uma barrinha Que mostra os principais projetos criados pela comunidade Quando ele põe top É porque ele tem as estrelinhas Então quanto mais ele é usado dentro do Tankable Mais ele é visualizado pelos demais usuários Então isso eu acho que é legal Tem a galeria pública Então aqui são mais coisas que você pode ver como fazer Então você tem aqui um aplicativo que foi criado Foi deixado público por outro usuário Porque ele não assina o plano Pro E aí você tem acesso a ele também E provavelmente esse aqui Ele só fez uma telinha Ele nem terminou Então por isso que tem que vasculhar bastante Que às vezes as pessoas criam um aplicativo E deixam lá Nem voltam mais Ah, depois eu vejo e acabo esquecendo Então é interessante que você veja O máximo de aplicativos possíveis Porque vai ter alguns que é igual a esse que eu entrei Que não tem nada, né? Esse aqui tem uma label e um botão Que não te leva a lugar nenhum Então tem isso também, né? Tem que ficar Você tem que procurar a qualidade Você tem que ir atrás do que é bom Vai encontrar um monte de coisa que não é tão boa assim Vamos ver isso aqui Ele faz um cálculo, né? Mas a variável dele não está trazendo para cá Mas ele fez aqui, olha que legal Ele fez dois campinhos E faz o cálculo que ele quer aqui embaixo Mas deveria aparecer aqui o valor que deve ser pago Mas ele acho que não terminou o aplicativo ainda Mas olha só que legal Dá para você fazer cálculos matemáticos no Tankable E olha só Tem uma outra abinha aqui de data Deve ser as suas conexões Os seus bancos, né? Isso eu não tinha também Depois eu vou dar uma olhada nisso Bem bacana Se alguém já usou essa nova opção aqui do Tankable Deixa nos comentários aí também Para compartilhar com todo mundo Acho legal E voltando aqui para a aba dos meus projetos A gente pode iniciar um novo projeto Isso meio que está igual, né? Então vamos ver lá Projeto 1 Categoria Vamos dizer que é comunidade E e-commerce também É loja Aqui Se ele é um projeto público Se outras pessoas podem ter acesso ou não Se eu quiser que ele fique privado só para mim Aí eu tenho que pagar Então tem isso também no Tankable Lá no Codolor não é bem assim, né? Mas está aqui Então é uma coisa já que eles deixaram bem explícita agora Acho que isso é bom Porque confunde realmente as pessoas E vamos lá Ah, legal Agora, olha só Eles colocaram um popzinho aqui Que atrapalhou, né? Mas eles colocaram um popzinho aqui Mostrando como usar a ferramenta Parabéns pessoal do Tankable Muito bom Tem aqui um aplicativo de demo Isso é legal também Deixa eu ver se dá para aumentar Dá Olha lá O botãozinho É basicamente o que todo mundo faz a primeira vez que entra no Tankable Ou até mesmo no Codolor É criar um botão que te leva para outra tela Só que aqui só tem um botão que te leva para a mesma tela Aqui não faz nada Mas legal Aqui tem um passo a passo Bacana Olha só Você tem um tour pela plataforma Muito bom Isso também é legal para quem está começando agora Eu recomendo que veja esse tour Que faz todo sentido Então tem aqui uns tutoriais Acho que isso também não tinha Acho que não me lembro de ter esses tutoriais aqui Está com a cara do Codolor, não está? Depois vocês me deixam aí no comentário também Se vocês também acharam com a carinha do Codolor E aqui você tem a parte de design Com os componentes que você pode utilizar E a parte de blocos lógicos Que é onde você faz a programação visual Essa parte acho que não mudou muito Então você clica, arrasta e solta lá onde você quer Daí aqui nas propriedades Daquele elemento Daquele componente que você pegou Que você selecionou e colocou Você vem aqui e personaliza ele E diz o que ele vai fazer Acho que isso é legal As fontes mudaram bastante Está mais clean Está mais fácil de encontrar as coisas Bacana Isso eu gostei bastante Achei bem legal Aqui em cima você tem o botãozinho para testar Em tempo real Então o nosso botãozinho aqui é igual aqueles aplicativos que eu mostrei Não faz nada Mas está aí E tem também aqui os links Para você baixar Aquele visualizador tankable Para poder testar direto no seu celular Isso aí não é novidade Eles só mudaram aqui como você vê Aqui é para compartilhar Você gera um link e compartilha esse projeto com outras pessoas Vira uma cópia dele Aqui você faz o download já desse aplicativo Para iOS ou Android Esse publish aqui Essa publicação é novo Então quer dizer que você pode publicar direto da plataforma Lá na App Store da Apple Também na Google Play Do Google, a Play Store Ou você publica já na web Mas essa opção é pro Tem que pagar Não tem como fugir disso Olhando assim rapidamente Eu não vi nenhum componente novo Não vi nada muito extraordinário Do que tinha De novidades extraordinárias Do que tinha nas versões anteriores Mas depois eu vou olhar isso com calma E se eu encontrar algo muito legal Muito interessante Pode ter certeza que eu gravo um outro vídeo E aí, tecker? Curtiu o que viu? Só que é legal você ficar sempre de olho Porque plataformas como essa Mudam toda semana Ou mudam frequentemente Então pode ser que vire para julho E fique totalmente diferente Do que nós vimos hoje Então sempre acessa Sempre dá uma olhadinha E quando você encontrar algo Que eu não mostrei aqui no vídeo Posta aí nos comentários também Assim eu posso acessar Descobrir o que é essa novidade Que você encontrou E até fazer um vídeo Para todo mundo Para a gente compartilhar Com todo mundo aqui do Tech Zoom Acho que fica um conteúdo bacana Assim quando é interativo Outra coisa Aproveitando Antes da gente encerrar o vídeo Eu quero saber Se você gostaria De ter uma camiseta do Tech Zoom Ou quadros Personalizados do Tech Zoom Ou outros produtos Que vocês achem legal Comprar e adquirir Por um preço camarada Porque a ideia É que eu No final desse Até o final de agosto Mais ou menos Ou até antes Eu coloque uma lojinha Do Tech Zoom no ar Mas eu só vou fazer isso Se vocês me disserem Que vale a pena Porque eu não vou criar uma loja Só para eu ficar olhando para elas E ninguém querer comprar nada Do que eu coloco lá Mas a ideia É que a minha esposa Que trabalha com artesanato Trabalha com MDF Trabalha com as mãos E ela é bem talentosa nisso Ela crie produtos exclusivos Para eu vender Para eu comercializar E indicar para vocês Então vai ter porta-trecos Do Tech Zoom Ali com o logo Do Tech Zoom Vai ter Bauzinhos com o logo Do Tech Zoom Vai ter quadros De games E desses bonequinhos Todos que vocês veem aqui E coisas de qualidade Sempre trabalhando Com produtos de qualidade Mas coisas que você não Vai encontrar em outro lugar Porque a ideia É que seja Uma marca Tech Zoom Então aí Eu só preciso saber Se vocês acham A ideia legal ou não Beleza? Então mais um motivo Para vocês comentarem No vídeo E claro Não esqueça também De curtir o vídeo Compartilhar com seus amigos E assinar o canal E clicar no sininho E a gente se vê No próximo TechCast Valeu!